Guarda essa palavra, cadência, cadência de vendas, guarda essa palavra, guarda essa expressão. O que significa cadência de vendas? É, por exemplo, todo dia você faz 10 vendas por dia, todo dia você faz 10 vendas por dia. Tem dias que você faz 12, tem dias que faz 8, faz 11, faz 13, faz 7, 7 já tá meio longe, 13 também. Você faz 11, faz 9, todo dia você faz 10 vendas por dia. Cadência, cadência, todo santo dia você faz 10 vendas por dia. Quando você atinge a cadência e todo dia você faz a mesma ou mais ou menos, muito próximo da mesma quantidade de vendas por dia, quer dizer que o teu processo, independente da sazonalidade, independente se é fim de semana, se é dia de semana, se é quinto dia útil do mês, se é final do mês, se é Natal, se é ano novo, se é julho, independente disso, você consegue cadência. Isso quer dizer que você tem um processo muito bom, porque todo santo dia você consegue fazer X vendas ou próximo disso por dia. Todo santo dia. Você pode falar, mas Conrado, eu sou uma pousada na praia, eu não consigo ter cadência, porque o meu negócio é muito sazonal. Eu em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu faço 80% do dinheiro que eu faço nos outros meses. Como é que você pode mudar isso? Como é que você pode ter uma cadência que até você tem mais vendas em um determinado período, mas depois você não volta para o zero? Você continua numa cadência de vendas. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer evento? Você pode vender para grupos fechados de empresas? Como que você pode construir cadência? Não aceita um resultado ruim, um resultado medíocre? Não aceita. Quebra a cabeça para saber como é que você melhora esse resultado. Cadência de vendas. Por que cadência é importante? Porque ela dá uma palavra para você, uma outra palavra importante, que é previsibilidade. Se você não tem previsibilidade no seu negócio, você não sabe quanto de dinheiro que vai entrar mês que vem, você não sabe quanto de dinheiro que vai entrar daqui a três meses, você não sabe nem quanto de dinheiro entrou nesse mês. Você não tem previsibilidade nenhuma. Sem previsibilidade você não tem gestão. Porque você não sabe se no mês que vem você vai conseguir faturar ou não, e aí você não investe, porque você fica com medo. Você fica sempre andando com o freio de mão puxado. Isso quer dizer que você tem medo de investir, porque você não sabe qual vai ser a mágica que você vai ter que fazer, qual é o coelho que você vai ter que tirar da cartola no mês que vem. Você não tem cadência. A cadência manda na previsibilidade. Você tem previsibilidade. Quando você tem previsibilidade, você tem mais domínio sobre o teu negócio. Você tem domínio sobre o negócio. Prefira negócios que sejam mais previsíveis. Por quê? Porque ele vale mais no mercado. Se você tem uma empresa que não tem previsibilidade, essa empresa vale pouco no mercado. Porque quem for comprar essa empresa, ele não quer comprar um pepino, um abacaxi, um negócio que ele não sabe se vai vender no mês que vem ou não. Ele quer comprar segurança, não risco. Uma empresa com previsibilidade, ela tem mais segurança. Uma escola, por exemplo, tem muita previsibilidade, tem aqueles alunos lá. E, tirando ali as desistências, vai chegar talvez a 5, 10%, a gente vai continuar pagando. E, ano após ano, agora, um negócio que não tem previsibilidade nenhuma, cara, como é que você vai viver nessa tensão? A cadência de vendas gera a previsibilidade. E ela é gerada por um processo que faz público frio. Ou seja, quem nunca ouviu falar de você, se tornar cliente. Quando eu tenho um processo muito bom, eu vendo para todos os meus amigos, eu vendo fácil, eu vendo rápido. E, quando acabaram os amigos, você não tem tanto amigo assim? A cadência, ela vem de um processo que converte o público frio. Público frio significa nunca ouviu falar de você. Nunca ouviu falar. Você é um estranho. E aí, esse sujeito vai olhar e falar assim, nossa, gostei dessa empresa. Por quê? Porque ela tem isso, porque ela tem aquilo. E aí, ele entra no teu funil de vendas, que é um processo de vendas. E aí, você constrói cadência. Por quê? Você sabe que para cada 100 pessoas que entram no teu funil, você vende para 10. Então, todo dia você faz entrar 100 pessoas, todo dia você vende para 10. Todo dia você faz entrar 100 pessoas, todo dia você vende para 10. E aí, você tem a cadência. A previsibilidade vem da cadência, a cadência vem do processo. Que processo? O processo que converte o público frio em cliente. Público frio, que nunca ouviu falar de você. Público frio, não é conhecido. Público frio, que nunca ouviu falar de você em cliente. Daí sim, você tem cadência. Sem cadência, sem previsibilidade. Sem previsibilidade, sem gestão. Se você não tem gestão, a sua empresa vai quebrar. Simples assim. Se você está precisando criar um processo de vendas estruturado, que crie mais cadência de vendas na sua empresa, fala com a gente que a gente pode te ajudar. A gente tem muitos clientes de consultoria que a gente ajuda exatamente a fazer isso. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de atração de clientes pagadores e qualificados e não mais ficar perdendo tempo com um monte de curiosos que só ocupam o tempo dos seus vendedores? Mas que não compram? Eu vou dar um treinamento chamado Máquina de Vendas. Como é que você cria um fluxo contínuo de clientes para a sua empresa? Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clica no botão que vai aparecer aqui em algum lugar e você vai descobrir como criar isso para você e para a sua empresa.